Boa tarde a todas e a todos. Bom, a gente está aqui para fazer a apresentação das discussões do Grupo Verde, Direito à Saúde, Meio Ambiente e Consumidor. Bom, antes de passar a palavra para o meu companheiro Carlos aqui, apenas rapidamente destacar para os movimentos sociais essa iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, que é de extrema importância para os movimentos sociais estarem trazendo as suas demandas. Então, aqui, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa. É a primeira vez que a Terra de Direitos participa do encontro do Conselho Nacional e a gente está muito feliz de ver esse espaço diverso com várias representações de movimentos sociais. embora tenhamos sentido um pouco a falta de movimentos sociais do campo, já que a Terra de Direitos é uma organização de direitos humanos que tem como base a assessoria jurídica a movimentos sociais do campo. Bom, mas isso não perde nem um pouco a importância dos debates aqui realizados e do brilho que esse evento trouxe nesses dois dias de debate. Bom, só falando um pouco da metodologia aqui, o grupo é Direito à Saúde, Meio Ambiente e Consumidor. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Carlos, que vai falar um pouco mais das prioridades que nós pensamos em relação à saúde e algumas em relação ao meio ambiente. E depois eu continuo um pouco mais com essa questão do meio ambiente. Boa tarde a todos e a todas. Como foi bem colocado aí, o grupo, após bom e gostoso debate, elencou prioridades e problemáticas. E nesse momento, por conta da metodologia, vamos nos ater a prioridades. No direito à saúde, elencamos algumas prioridades que são fomentar a criação de política pública de saúde para atendimento de populações tradicionais e grupos vulneráveis, tais como catadores, pescadores e população em situação de rua. Assim como do monitoramento das condições do local onde estão inseridos estes grupos. Identificar, em conjunto com tais movimentos, as doenças decorrentes da atividade profissional ainda não reconhecidas pela Seguridade Social, adotando medidas para assegurar o direito desses coletivos. E aqui fazemos um acréscimo, ressaltando a questão de gênero, uma vez que foi trazido pelo representante dos pescadores artesanais, onde ele diz que as mulheres são as principais atingidas. Prioridades para o meio ambiente. Atuação do Ministério Público visando ao cumprimento integral da Política Nacional de Rígido Sólido, com ênfase na estruturação e contratação direta das associações e cooperativas de catadores. Para o serviço de coleta seletiva e educação ambiental nos municípios. Intensificar a implementação da Política Nacional de Mobilidade Urbana nos estados e municípios. Fiscalizar a remessa irregular de materiais recicláveis para aterros sanitários. Judicializando, se for o caso. E volto com a Irina. Bom, voltando a questões que nós aprovamos no grupo e que estão relacionadas tanto à própria atuação da Terra de Direitos como de outros membros do Ministério Público e de outras organizações que estavam presentes no GT. Bom, a primeira prioridade em relação a isso que estabelecemos foi a fiscalização dos contratos de crédito de carbono e outros mecanismos de financiarização dos bens comuns firmados entre organizações e comunidades tradicionais e povos indígenas. A gente tem visualizado nos últimos anos na Amazônia uma demanda crescente de empresas, tanto nacionais como internacionais, de celebrar contratos de crédito de carbono e outros pagamentos por serviços ambientais com comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas. A gente já teve uma experiência desse contrato realizado com uma empresa do Canadá e os povos mundurucus do Alto Tapajós. E esse contrato, ele violava expressamente o direito ao território do povo mundurucu. E por essa razão, ele foi um contrato anulado pelo Ministério Público Federal do Estado do Pará. Então, a gente colocou isso como uma prioridade, já que essas empresas estão fazendo várias oficinas em todas as partes do país, onde existem comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, para que esses contratos sejam celebrados. Daí a necessidade do Ministério Público fiscalizar e acompanhar a celebração desses contratos, para que eles não violem o uso e o acesso ao território dessas comunidades. Bom, além disso, cobrar a implementação imediata do PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Usos de Agrotóxicos, que seria registro, controle, monitoramento e responsabilização da cadeia produtiva, medidas econômicas e financeiras, informação, que está ligada à educação e direitos humanos, participação, controle social, formação e capacitação relacionada ao uso de agrotóxicos. Além disso, fomentar a criação de fóruns nos estados que ainda não existem e fortalecer os fóruns já existentes para que as demandas implementadas a partir desses fóruns que já existem sejam, de fato, implementadas. Além disso, promover o direito à informação, promover a educação em direitos humanos para o direito à informação sobre os impactos do uso de agrotóxicos no meio ambiente e na saúde. E daí é promover a educação em direitos humanos em relação ao uso de agrotóxicos, tanto para as institucionalidades, os ministérios públicos, os promotores, quanto para a sociedade civil, em relação ao uso dessas substâncias. Cobrar a existência de controles efetivos sobre a água bruta, os alimentos e a saúde do trabalhador e a sociedade em geral. Além disso, garantir a participação social no CTN-Bio e o controle social de seus atos. Existe uma ação do Ministério Público Federal que estabelece que a sociedade civil deve ter assento no Conselho Nacional de Biodiversidade. No entanto, as reuniões do CTN-Bio estão ocorrendo hoje a portas fechadas. A sociedade civil não tem representação nesse Conselho, embora haja uma ação do Ministério Público Federal determinando a participação da sociedade civil nesse Conselho. Então, colocamos isso como uma prioridade, dar continuidade a essa ação e exigir que a sociedade civil tenha assento e espaço para debater sobre a liberação de agrotóxicos e de transgênicos no Brasil. Além disso, ampliar a informação dos produtos, ampliar a informação dos produtos de agrotóxicos e transgênicos utilizados. A gente sabe que foi aprovada a lei para retirar o tezinho dos agrotóxicos dos alimentos. E a gente considera isso muito grave. Então, pensar uma forma de como ampliar e dar informações sobre esses produtos que utilizam agrotóxicos e transgênicos. Outra prioridade é dialogar com o setor produtivo para buscar a redução do uso de agrotóxicos e o incentivo à produção orgânica. adotar medidas com vistas à retirada das isenções tributárias dos produtos agrotóxicos intensificados e intensificar a fiscalização sobre a utilização dos produtos agrotóxicos banidos em seus países de origem. Então, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos e consome agrotóxicos, inclusive, que foram proibidos nos países de origem. E existe no Brasil instruções normativas e legislações que estabelecem que o CTN-Bio só pode aprovar o uso de determinado agrotóxico no país quando ele fizer um estudo do bioma e dos impactos desse agrotóxico no Brasil. O que não é feito. Então, pensar em uma forma de como os ministérios públicos podem intensificar a fiscalização sobre a utilização desses produtos. E, por fim, e não menos importante, acompanhar os casos de defensores de direitos humanos ameaçados visando a adoção de medidas eficazes para a proteção. E daqui eu acho que merece uma explicação. Defensores de direitos humanos são todas as lideranças que lutam pela defesa dos direitos humanos, seja pelo meio ambiente, pelo direito à terra e ao território. Enfim, defensores de direitos humanos é uma ampla categoria de pessoas que lutam pela defesa dos direitos humanos. O maior número de defensores inseridos no programa de proteção aos defensores de direitos humanos estão relacionados à questão de terra. Só no Pará, a gente tem 70 pessoas, hoje, ameaçadas de morte por conta da luta em defesa da terra e do território. A contrassenso disso, o programa vem sofrendo um processo gradual de enfraquecimento, o que vem demonstrando a incapacidade de dar a efetiva proteção a esses defensores de direitos humanos. E uma demanda crescente, por isso que aqui está diretamente relacionada à questão do meio ambiente, a terra de direitos acompanha, como representante da sociedade civil, a coordenação nacional desse programa, e uma demanda crescente, na verdade, são duas que, aos últimos anos, vêm crescendo muito, são defensores de direitos humanos ameaçados em relação ao meio ambiente, à luta pela defesa do meio ambiente, e defensores de direitos humanos ameaçados em relação à luta pelos direitos LGBTs. Então, são esses dois grupos sociais que, ao longo dos últimos anos, vêm aumentando consideravelmente dentro do programa defensores. Então, nós entendemos como prioritário os ministérios públicos pensarem, monitorarem essa política de proteção, tanto no sentido de resolver, de buscar soluções para as causas que estruturam a violência contra esses defensores de direitos humanos. Daí, nós estamos falando de impunidade, nós estamos falando de criminalização, nós estamos falando de dificuldade de registrar boletim de ocorrência, nós estamos falando de dificuldade de investigar quem são os ameaçadores, nós estamos falando de processo de titulação de terra e de regularização fundiária, de demarcação de terra indígena que não avançam nesse país. Essas são as causas que estruturam a violência contra defensores de direitos humanos. Por outro lado, nós sabemos que essas questões são muito complexas de resolver. Diante disso, então, é necessário pensar medidas eficazes de como, diante desse quadro de violações de direitos humanos, a gente pode dar a proteção mínima efetiva a esses defensores, para que eles tenham a sua vida segurada. Porque, na prática, nós temos casos emblemáticos de defensores sendo ameaçados e, infelizmente, com a pistola na cabeça, que, a qualquer momento, muitos deles podem ter sua vida ceifada. Então, a gente colocou isso como uma das prioridades. Muito obrigada. Bom, gente, desculpa, essa era uma parte de meio ambiente, mas o grupo é saúde, meio ambiente e consumo consciente. E nós colocamos aqui três ações prioritárias em relação ao consumo consciente. Adoção pelo Ministério Público Brasileiro da Agenda Ambiental da Administração Pública, A3P, que é o departamento dentro do MMA que trata dessas questões, e cobrar informações e rotulagem adequada para os produtos transgênicos, embora a gente saiba que existe uma lei aí para acabar com a rotulagem. Bom, agora eu posso dizer obrigada. Eu acho que é só isso. Obrigada.